Oi pessoal, aqui é a Katia Tocando os Três com mais um vídeo pra vocês. E nesse vídeo eu vou mostrar a única novidade dessa atualização. Isso mesmo, gente! Uma única novidade. Que é... O aniversário do AJ! Aê! Happy Birthday! Feliz aniversário, AJ! Gente, o Animal Jam tá completando oito anos. E como vocês viram, né? Eu postei o nível do Pouad que foi esse mês de agosto. E em setembro é o nível do AJ. E claro, né, gente? Como todo ano, um código promocional. Né? Com o presente exclusivo do AJ pra gente. Né? Aqui eu vou mostrar agora pra vocês. Mas antes, né, de resgatar o presente, eu tô aqui na época do AJ's Kill, né? Palácio dos Pixels. Pra mostrar o item secreto pra vocês, gente. E como vocês podem ver, eu e o Grimm estamos aqui com esse visual de festa, né? Pra entrar no clima, né? Do nível do AJ. Então, gente, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês o item secreto. Bom, você sobe aqui. E o item, gente? Ó. E, gente, o item tá bem aqui em cima, ó. Você já encontra. É essa janela aqui, gente. A janela de papelão. Mais uma coleção dos papelões, né? Bom, gente. Então, agora, né, vamos pegar o nosso bolo de 8 anos. Então, gente, vamos pegar aqui o código. Então, gente, o código é AJBDAY8. Então, vamos ver aqui o que a gente ganha. Uau! Olha, gente, né? É o bolo de 8º aniversário. Aê! Então, gente, eu vou lá pra minha toca agora pra colocar ele lá. Então, gente, eu vou colocar aqui o bolo de 8º aniversário. Do lado dos outros bolos, gente. Dos outros anos. Ó. Ó, gente, aqui o bolo. E, gente, né? Então, como eu já mostrei pra vocês em um vídeo, né? De curiosidades. Todo bolo do AJ tem efeitos, né? Que são truques. E agora eu vou mostrar pra vocês o segredo do 8º bolo do nível do AJ. Aqui. Esse, gente. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês os efeitos. Né, gente? Pra começar, né? A dica é essa, gente. O bolo tem 8 camadas. Porque são 8 anos. Né? Então, vamos lá. Ó. A primeira camada, gente, você clica, né? Na vela, né, gente? A vela. E aparece aqui essa camada colorida, ó. Como vocês estão vendo. Bom, gente. Pra terceira camada, você clica no penúltimo brigadeiro, gente. Ó. Esse aqui. Esse penúltimo brigadeiro. Que aparece essa camada roxa. Que é a terceira. Pra quarta camada, você clica nos caramelos, né? Nos marshmallows, eu acho, né? Esse daqui, ó. Aqui embaixo. Na ordem. Tá, gente? Depois que você clica na ordem, aparece essa camada rosa. Olha, gente. Que é a quarta camada. Bom, gente. Pra quinta, você clica na camada roxa. Essa aqui, ó. E aí, aparece outra camada que é a verde. Gente, pra quinta, você clica na segunda bengala doce. Gente, presta atenção. Segunda bengala aqui. Que aparece essa camada amarela, gente. Olha. Bom, na sexta, né? Você clica na chama, gente. Que aparece essa parte marrom aqui, ó. Na sétima, né? Você clica na segunda cereja, gente. Desses sorvetes que vocês estão vendo no bolo, ó. Essa aqui, gente. A segunda cereja. E quando você clica, aparece azul. Olha, gente. Que é a oitava camada. Afinal. E olha, gente. Tem esses efeitos aqui. Olha que legal. Né? Esses foguinhos, assim. E essas bolhas. Olha que lindo. Nossa, gente. Incrível. Adorei. E, né? Se você quer rever todos os bons, né? De todos os anos. Esse daqui, gente. Eu vou mostrar pra vocês os efeitos de todos no final do vídeo. Ok? Então, gente. O único bolo que não tem nenhum efeito. Que é, na verdade, um conjunto de bolos, né? São os bolos do sétimo adversário do EJ, gente. Esses daqui, ó. Estão aqui. Que representam sete tecas de Jamarro. Né, gente? Ó. A primeira aqui é de Apondale. Essa segunda aqui é de Desfiladeira de Corais. Essa aqui é de Kimbara. Essa aqui é de Areia de Cristal. Essa é de Monte Shiver. Essa é de Tempo de Zios. E, gente. Essa aqui é de Vila de Amar. Né? Que é Mira. E, gente. A festa de aniversário do EJ já começou. Então, vamos lá agora. Bom, gente. A festa, né? Olha aqui. Né? É a mesma, né? Vocês já sabem. É num bolo gigante. E olha, gente. Essas estátuas aqui na frente. As estátuas dos... Dos alfas, gente. Dos heróis de Amar. Gente, dos alfas secundários também. Olha. Como eu falei pra vocês no meu último vídeo, né, gente? A história dos alfas secundários. E, gente. O mais épico daqui é que você pode novamente comprar essas estátuas épicas, gente. Olha. Vou mostrar pra vocês nessa loja aqui, ó. Oh, my God. Olha, gente. Aqui. Né? Você pode agora comprar essas estátuas. Mas, olha. Né? Essas estátuas épicas, gente. Dos heróis de Amar. Né? E também dos alfas secundários. Gente. Meu Deus. A estátuas está. Gente, eu acertei. Ai, meu Deus. Gente, eu acertei. Olha aqui. A estátuas está. Gente, é um alfané secundário. Como eu postei pra vocês. Dos lobos gigantes. E aqui também, gente. Olha. Do fake. Ai, eu acertei. Esse aqui do chique, gente. A gente sabe, gente. O alfa secundário também. Gente, isso é muito épico. Gente, eu preciso comprar todas. Meu Deus do céu. Isso é muito épico. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha, gente. Bom, gente. Vou comprar todas agora. Né? Olha, gente. Quantas que tem? Né, gente? Todos os alfas secundários. Olha. Gente. A estátua de Juno. Uh. Uau. Meu Deus. Olha, gente. Também da Tav aqui. E aqui. A dos alfas, né, gente? Né? A do Gran. A do Cosmo. A da Peck. Né? A do Grilly. E aqui, gente. A do Sir Gilbert, né? E aqui voltaram os balões dos alfas. Legal, né? Bom, gente. Então. Essa aqui é a festa de aniversário do AJ. E olha quanta gente já tem aqui. Alto, Kat. Kat, alto. Tá, depois eu vou mudar. Então vamos aqui pra cima, gente. Então, gente. Vamos aqui pra cima, né? Pra ver o topo do bolo, gente. Olha. Aqui, ó. De oito anos. Muito épico. Uou. Então. Essa foi a festa de aniversário, gente. Do AJ. Então, ok, pessoal. Espero que tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. E me diga de quantos Livers do AJ você já participou. E se ainda não é inscrito, inscreva-se pra nós vídeos como esse. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. E vou ficar aqui, curtindo mais um pouco, né? A festa. E aí Tchau. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL